Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre o calendário de fevereiro de 2018. Quais são os feriados que tem no mês de fevereiro, datas comemorativas e os dias úteis deste mês de fevereiro de 2018. Bom, para quem está pensando em se programar então, no mês de fevereiro de 2018 nós temos um feriado, que é o feriado do dia 13, que é o feriado de carnaval, cai numa terça-feira como sempre. Bom, então será o feriadão, né? Começa aí no dia 9, na sexta-feira e o pessoal aí retornando na quarta-feira de cinzas após o meio-dia. Mas lembrando que o feriado mesmo é somente no dia 13, na terça-feira. Dia 12 e dia 14 são dias úteis, né? A princípio é um feriadão e aí a maioria das empresas aproveitam aí para dar um descanso aos seus funcionários. É um mês que tem 19 dias úteis e possui muitas datas comemorativas, como por exemplo, o dia 1º, dia do publicitário, o dia 3º, dia de São Brás, dia 7º, dia do gráfico, dia 16º, dia do repórter, dia 20º, dia mundial da justiça social, dia 28º, dia 28º, dia da ressaca e por aí vai. Bom, então, para quem precisa aí se programar e saber quais são os feriados do mês de fevereiro, você agora já está aí ciente de qual o dia que cai o feriado. Se gostou, então, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações no sininho aí para receber todas as novidades do canal. Até mais!